Kiman Kiman Kimanda Edo 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 Kiman Kiman Kimanda Edo 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 É Noche Noite, É Noche Dia É Noche Noite, É Noche Dia É nóis, é nóis, é nóis, aqui Vai levanta a mão Viu lá, a concorrência caiu, pra onde que eles foram Olha o bonde, olha o bonde passando, hein Viu lá, a concorrência caiu, pra onde que eles foram Olha o bonde, olha o bonde passando, hein É dois, é dois É dois, é dois Pônia, é dois É dois, é dois É dois, é dois Aqui Pônia, Pônia, tão proibida O Pound, o Pound, o Pound O Pound, o Pound quem tá p buildings 186, o Pound, o Pound, o Pound O Pound, o Pound ele tá p � Vai, vai, levanta a mão O bandinho tá pesado Vai, vai, levanta a mão Conexão proibida O bandinho tá pesado É nó, é nó, é nó, é nó É nóis aqui É nóis noite, é nóis dia É nó, é nó, é nóis aqui É nóis noite, é nóis dia É nóis, é nóis aqui É nóis, é nóis aqui É nóis aqui